Mais duas aulas, mas vamos começar a ouvir os nossos comentaristas. Fernando Toplona, você prefere por hoje? Ah, vou pela frente mesmo. Bom samba, uma excelente, maravilhosa bateria. Uma comissão de frente muito bacana, mas que não tá tão bacana como ela costumava ver. O resto uma grossa porcaria. Não falo dos componentes, não. Maravilhosa, é uma escola maravilhosa, é uma escola de verdade. Agora, não merecia esse tratamento absolutamente amadorístico, de mau gosto, de má execução. Cabos extremamente ruins, isso não se faz com a escola da qualidade do império e eu protesto. José Carlos Rego.